E para celebrar o Outubro Rosa, um hospital de Rio Preto promoveu o evento Banho de Maquiagem. Foram diversas ações para celebrar a data e deixar pacientes e visitantes mais bonitas. O objetivo é promover o bem-estar e a autoestima das mulheres que têm ou tiveram algum tipo de câncer. O evento foi em parceria com uma marca de cosméticos que colocou à disposição maquiadoras para atender as mulheres que passaram pela recepção central ou na sala de enfermagem. A ação faz parte do Outubro Rosa, que conscientiza os riscos do câncer de mama. Pacientes do setor de Oncologia tiveram um dia diferente. Elas ficaram mais bonitas nas mãos dessas profissionais. Uma forma de aumentar a autoestima e amenizar um pouco o sofrimento que elas passam durante o tratamento.